Fala, gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, esse aqui é o corte do Redação Pachola, o Redação que tu sabe, vai ao ar de segunda a sexta do meio-dia, às duas da tarde, então confere aí o corte e não te esquece de deixar teu like e te inscrever no nosso canal. Super chat que rolou do Denis Santana, né? Isso? Isso. Ele? Indoleta, hein? É, o grande Denis Santana, 9,99 de dólares, valeu Denis, estamos juntar, sumando. Mais ou menos 150 reais, então. Tipo isso. Ah, o reloginho deu uma coisada ali. É, subiu, subiu, subiu. Os guris estão vindo? Boa, gurizada, é isso aí. Aqui, ó, bom dia, rádio. Olhando os jogos do Grêmio, vejo que realmente nosso meio-campo não marca isso, me preocupa. Acho que o Thiago, novo volante, vai ser bem utilizado. Guardando, acho que é guardando, né? Guardando a zaga. Abraço, tamo junto, Denis Santana. Opinião do Eduardo Andriotti, eu vou pular, pode ser? Não, brincadeira, brincadeira. Tu vai agora, Edu, vai. Concordo plenamente, nosso querido Denis, é isso aí mesmo. O Thiago vem pra suprir uma vaga que tem no Grêmio há bastante tempo. Então, concordo também que o nosso meio-campo não tem marcado, não consegue. E hoje, inclusive, eu acho que o grande desafio é o Grêmio conseguir não sofrer, né? O que foi algo que não aconteceu na sexta, né? Nossa, a gente sofreu demais, a gente deu muita chance pra eles, eles chegaram muito perto do gol. Foi até a minha pergunta pro Matheus Henrique, foi nesses moldes. E eu concordo plenamente com o Denis, vamos ver o que vai acontecer hoje. É um grande desafio do Grêmio hoje. Professor, é isso aí. Eu acho que o Thiago Santos não é um grande jogador mesmo e a gente não pode medir ele por essas réguas de... E ele mesmo fala isso na coletiva de apresentação dele ontem, né? A gente não pode medir ele pela régua do Michael, pela régua do Matheus Henrique. São características diferentes e eu acho até que a qualidade é bem diferente mesmo. Ele... Tu viu a entrevista coletiva dele ontem do jeito que ele fala também, assim? Tipo, dá pra ver que ele é um cara assim, ó... Grosso, grosso. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. Eu acho que não sabe a tabuada do trecho agora aí. Não, mas eu até não sinto... Mas eu não sinto... É, a gente não cita isso como uma... A gente não cita isso como preconceito, sabe? Não, 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 mas... Porque parece preconceito. Mas é que dá pra ver que ele é um cara que vai... Eu tenho um ditado, né? Eu tenho um ditado, tem um ditado que diz... É, mano. Volante, se souber, leia muito. Então por isso que eu falei. É brincadeira também, seus charofos. Não, mas é que tá... Eu não falo isso pra parecer preconceito, eu falo isso porque parece que ele é um cara muito objetivo, assim, muito direto ao ponto. Ele não fica dando muita letrinha, ele não fica falando muita coisinha, não. Ele vai lá e fala exatamente o que ele quer fazer. Então ele fala assim, ó, cara, eu tô aqui pra guardar a zaga. Isso foi uma coisa que ele disse. Ele não ficou falando... Ah, porque tem que... Não, ele mandou muito bem, né? Não, cara, é objetivo, objetivo, entendeu? Não, 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 muito bem. E sempre, sempre... Exaltando o esforço, que é um cara dedicado, que é um cara brigador ou não, que eu vou dar vida, que eu vou dar vida. Ele falou, 80 vezes. E aí deu a impressão que ele vai ser um cara bem grosso, assim, sabe? É isso aí que a gente precisa. Vai descer a lenha se precisar e... Exato, e outra coisa, né, se apresentou aí a camisa 5. Que coisa boa, viu? A camisa 5. A camisa 5 do Michel? Pois é, sim, que era o Michel? Era o Michel. Não, mas o Michel tá... Não, mas o Michel não joga faz 5 anos. Quem que era o 5 no ano passado? Não tinha. Era o Michel, mas... O Michel não tava aqui, professor. Ah, é verdade. Não tava aqui, veio no final. Ficou vago? Ficou vago o número. Eu não tinha 5, né? É verdade, o Michel não tava aqui. Não, o Michel não tava... É o Michel, veio o... É, ficou vago. É? Ficou vago. Mas, de qualquer forma, a gente não pode medir o Thiago Santos. Vamos ver, né? Eu, cara, vou esperar pelo menos uns 5, 6 jogos dele pra poder tecer uma análise, se ele serve ou não serve, porque ficou meio traumatizado até aquela reclamação muito pesada que fizeram quando anunciaram o Thiago Santos, né? Eu também até achei... Foi pesado aquilo, cara. Até ontem foi uma coisa que eu não gostei, e aí é meu gosto, né, cara, com todo respeito aos colegas. Teve 2 ou 3 colegas puxando esse assunto das reclamações, acho que, sei lá, não... E ele responde que vai conquistar a torcida em campo, né? É, achei que não era um assunto pra ser levado à pauta de entrevista, né, cara? Não sei, enfim... Eu, sei lá... É, eu só fui conferir aqui, gurizada, aqui... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.